Aí vem os vencedores. É do Falcon, nem lembro a última vez que eu ganhei. Ah não, acho que foi as duas corridas atrás. Olha lá o pulinho voador, a Lelê. Igual o jogador de São Paulo, lembra? Que falava que dava voador ou do boi bandido? Esqueci o nome dele. Tá aí, tá aí, é nóis. Como diria bem o carioca, é nóis. Tinha que tocar mal o tema, né? Pra depois o Yuyo Toba ficar reclamando de livros autorais. Ah, tocou no finalzinho. Tá aí no Podium Pass pra ganhar brindes. Fui pra quase metade do décimo terceiro ano. Ah, moleque, vamos. Ah. Ó, a diferença tava em 99, caiu pra 82, tá bom. Ó, subi pra terceiro. Continua a aumentar a distância na liderança. Foi um fim de semana repleto de emoções na forma. Vamos ver, ah, o Construtores. Não mudou, ficou no mesmo quinto lugar. Mas tudo bem, vamos lá, galera. De grão em grão, a galinha enche o papo. Vovó, a Catarina de Oliveira Rios me ensinou. Que não aceito pouco, não mereceu muito. Já contei várias vezes essa história, hein? Eu vou contar um dia deles. Ah, como que é bom isso. Vamos ver os highlights. Tá aí, ó. Highlights, largada. Eu na pole. Vamos ver. Highlights, quem não sabe, né, galera? Os melhores momentos. Ó, tá aí, ó. Ó. Saí nervoso. E o Norris na cola. Agora, na volta 2. Ó, errei. Vocês viram? Aí, ó. Deu uma erradinha ali, ó. Caiu pra sexto. Foi quando eu girei, cara. Nossa, mentira. Eu cheguei a 18º. Caramba, eu caí tanto, cara. Eu caí quase pra último. Que recuperação monstra, velho. Eu nem tinha reparado. Nossa, eu cheguei. Já teve corrida, galera. Que eu fiquei, larguei em último e ganhei. Mas, nossa, durante a corrida. Caramba, que recuperação, mano. Ó, 12º. Décimo primeiro. Décimo. Ó lá, enroscadinha no... Acho que é o álbum. Ó, e rodei de novo, cara. Caraca, caiu pra... Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo quarto. Nossa, duas vezes eu rodei, cara. Nossa, eu fiquei tão tenso na corrida que eu nem lembro agora, ó. Ó, em décimo quarto de novo. Mas não me desesperei, continuei. Aí, Edu, mas você reiniciou a coisa. Não, aquela lá foi sacanagem, mano. Ô, o cara bateu em mim na reta, mano. Ó, em décimo quarto. Aí fui, continuei na terceira volta, de boa. Aí fui pra décimo terceiro. Show. Vai continuando, décimo segundo. Ainda é na pista, né? Sem contar os boxes. Ó, eu fui lá devagarzinho. Girei de novo! Décimo quarto, quinto, sexto, sétimo, sétimo. Mentira, velho! Eu fiquei, nossa, três vezes, cara. A rodada duas foi feia pra caramba. Ó, décimo terceiro. Nossa, a corrida é épica, mano. Vou gravar ela. Vou salvar só os highlights. Ó, quarta volta. Ó, arrebentando. Eu não... Né? Aí fiquei mais ligeiro. Ó, cuidado pra não rodar. Fui pra nono. Mas fui pra nono ultrapassando, né? Sem... Sem os boxes. Ó, décimo. Décimo primeiro. Décimo. Ó, o puxar me atrapalhando, meu companheiro de equipe. Lazarento. Na décima terceira volta... Ah, ele não mostrou. Ele tinha que mostrar. A hora que eu ganhei nos boxes, a pontuação. Aí tá a pontuação. Beleza. Então vamos... Opa. Opa. Tchau. Opa. Opa. Obrigado.